Olá telespectador que tá aí ligadinho no Guia Local, no canal 13 Serra TV. É isso aí galera, sou eu Felipe Teixeira, você já me conhece, eu faço parte do Giro Serra. E a 30ª Expo Petrópolis, você vai ver tudinho aqui na Serra TV, nessa parceria maravilhosa entre o Giro Serra e o canal 13. Vai ser maravilhoso. Então, eu espero que você esteja conosco do dia 1º ao dia 6 de maio, às 8 da noite. Um programa mostrando um pouquinho do show, algumas matérias e sempre levando diversão pra você, que é o nosso telespectador, ok? Então, muito obrigado aí a toda a equipe do canal 13. Alô Henrique, essa galera maravilhosa que faz um trabalho especial e a galera do Giro tá chegando devagarzinho pra levar o melhor do entretenimento pra você, que nos acompanha aí no canal 13 Serra TV. Então, tá combinado então? Então, conta com a sua audiência aqui. É isso aí galera, muito obrigado e vem pra cá!